Um menino de 7 anos ficou ferido depois de ser atropelado aqui no Vale do Rio Doce. O caso foi registrado no bairro Anápolis, em Caratinga. A Alessandra Garcia, que tem os detalhes desse acidente com esse pequeno aí. Alessandra, por favor. Onico, a criança andava de bicicleta pela rua José Alves Pereira, no bairro Anápolis, na cidade de Caratinga, quando ela foi atingida por uma motocicleta. O impacto foi tão forte que a criança foi arremessada para uma ribanceira paralela ali à rua e a bicicleta em que ela estava ficou ali pendurada no meio fio. O garotinho foi socorrido pelo SAMU, foi encaminhado ao hospital, ele teve fratura exposta em uma das pernas e conforme as informações iniciais, o motociclista que conduzia aí o veículo, ele permaneceu no local durante todo o tempo, preçou todo o socorro à criança, até que a criança fosse socorrida ao hospital. Nico, é com você. É, eu tô aqui entristecido, né, com essas coisas. Ainda bem que foi levado ao hospital. Olha a bicicleta, olha a bike. Ah, meu Deus do céu. Brincando, né? Uma bike novinha. Talvez até um presente antecipado de Natal vai saber, né? Olha. Ah, muito triste. Obrigado, Alessandra. Obrigado.